Ah, estou tão desanimada. Preciso fazer alguma coisa. Talvez dançar? Não, eu não sei. Nadar? Não, eu nunca tentei. Ah, uma bola. Vou jogar vôlei. O que devo levar? Hum, não cabe. Hum, tudo bem. Vou levar somente a bola. Minha vez! Legal! Consegui acertá-la. Olá, pessoal. Posso brincar com vocês? Claro! Pega! Que legal! Você está bem? Acho que sim. Vamos brincar na água. Lá não tem perigo de você cair. Hum, mas eu não sei nadar. Vamos levar uma bola de praia. Ela funciona como uma boia. Está muito fundo aqui. Nós vamos ficar no raso. Ah, aqui está bom. Vamos jogar. Oh, perdemos a bola. Há ondas aqui. Segure a bola. Essas ondas são gigantes. Vem aqui. Aguenta firme. É fácil nadar com a bola. Ken, olha para mim. Ken, olha para mim. Aqui é fundo. Mas não estou com medo. Bom trabalho. Nade mais para o fundo. Tudo bem. Te peguei. Obrigado, Ken. Acho que agora sei nadar. Legal! Vem aqui! Vem aqui! Nossa! Barbie, estou cansado de nadar! Vamos descansar! Não! Eu gostaria de continuar nadando! Um, dois, tchá tchá tchá! Um, dois, tchá tchá tchá! Vem aqui! E tem uma rodada! Tchau, tchau.